Vou mostrar aqui qual que é a vantagem de você comprar um programador da PPA Hoje os motores que vem vindo, todos eles, os mais novos né, ele tem essa opção de usar o programador Agora por que comprar o programador? Quando você vai trocar o motor, como é o meu caso aqui, ou dar uma chuva, um raio e tem que trocar a placa Você vai ter que programar o motor de novo E para programar sem o programador, percebeu que ele tem as luzinhas aqui? Está piscando a primeira Ele tem várias, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito luzes Cada luz daquela lá é uma opção de programação Que você vai acionando aqui, nesses dois botões Primeira programação, aí você vai programando ele, mais força, menos força, mais freio, menos freio Tempo de pausa, abertura automática ou não, tudo no botãozinho ali É meio complicado, dá um pouquinho de trabalho Uma maneira fácil de fazer a programação é comprando o programador Ele custa aí a faixa de 140 reais, 130, 150 E talvez você pense assim, ah, mas eu vou comprar, vou usar uma vez só Não, provavelmente você vai usar outras vezes Meu caso aqui tem um motor da minha casa, do trabalho e aqui do meu filho que eu estou fazendo aqui agora E se você não tiver o programador e quiser que outra pessoa faça a programação para você Eles vão te cobrar aí a faixa de 150 reais Para vir até a sua casa e usar o programador dele Os 150 reais você vai pagar para ele Você já compra o seu programador Vou mostrar aqui, é bem simples O programador tem um lugar aqui Está escrito Prog, programador Após você colocar o programador Aqui no motor Ele já abre as funções aqui Todas aquelas oito funções que eu mostrei ali Que ele faz o manual Só que dá trabalho para acertar, achar E saber se você está aumentando a força Ou se está trocando de programação Aqui você consegue ver Ele está mostrando aqui a abertura Você vai mudando Vê se dá para ver um pouquinho melhor aqui Aqui acho que dá Aqui para você mover o portão É bem interessante essa opção Para você achar um novo ponto de parada Porque às vezes você está regulando onde o ímã vai parar Ou então você trocou o ponto dele Ou trocou o fuso Então você tem que mudar a parada Você consegue fazer ela manualmente Para saber onde você vai soldar Por exemplo O puxador do portão Aqui Se você vai usar ele como basculante Aqui é para você gravar os controles Vou apagar controle Tempo de pausa Aqui as que gostam de usar o portão Que ele abre Tem uma pausa de um tempo E fecha novamente Eu já não gosto dessa opção Porque às vezes não consegue sair aqui Rápido Porque tem movimento à rua Aqui as rampas O torque De como que ele vai fechar A força que ele vai fazer A torque de abertura Torque de fechamento Rampa de abertura Rampa de fechamento O freio Quando ele vai terminar De fechar Se você quer aquele bate firme Ou se ele vem fechando devagar Então você regula também A força e o torque dele Bem interessante Se você vai usar a luz de garagem ou não A folga do batente Se for de correr É muito importante Deixar uma folga Principalmente se tiver trava Elétrica Aqui a reversão De ele voltar sozinho Retardo de abertura Trava de fechamento Ele tem ou não Então o percurso Você quer gravar ele Para ele usar o percurso Automático Sem o imã Então ele tem todas as opções aqui E depois finalizar O idioma também Você escolhe Então é excelente Se eu usar esse programador Você ter o programador Porque você consegue ali Personalizar Como que vai funcionar O seu motor PPA Você mesmo Com calma Na sua casa Você não gostou Outro dia Outro mês Você muda alguma coisa Se achar interessante E você não vai conseguir Fazer isso manualmente É muito difícil Você viu que tem muito mais De oito funções aqui Aqui no manual Ele não tem todas as funções Terminou de fazer Só tirar Só tirar Fechar aqui E está pronto O seu motor Beleza?